Fala galera, aqui quem fala é o Jonathan e nós estamos para mais um vídeo de jogo. Hoje o jogo vai ser Among Us. Os de vocês já devem conhecer. Só que nós vamos jogar pelo celular hoje. Então talvez hoje seja um pouco mais difícil. Vamos ver se nesse vídeo eu tenho a sorte de cair como um impostor. E esse vídeo aqui, só para avisar, só para avisar mesmo, porque hoje eu vou fazer esse vídeo sem corte. Porque vai que acontece alguma coisa e eu não estou gravando, porque eu cortei essa parte. Então vai ser sem corte esse vídeo. O impostor já está fazendo ali o negócio. Agora na nova atualização, o impostor também pode fazer isso. Isso é bom para os impostores. Eu acho. Vamos ver se isso daqui eu vou sair vivo. Sem hora que todo mundo termine as testes, né? Nossa, alguém já morreu. Quem? Onde? Onde? Quem? Onde? Quem foi o cara que denunciou o branco? Já desconfio do rosa. Onde? O preto já está desconfindo de algum. Oxe, reportaram e não vai falar nada. Kim, vota nele. Ele matou o... Cauê. Onze... Onze, não. Na minha frente. Na sala de câmeras. Ok. Luciano. Branco. Não sou eu. Ok. Se não for ele, é você. Então, tá. Vamos votar, né? Não tem graça você falar. É muito confuso, Luciano. O branco não sabe guardar quem é o impostor. Juro que é... Eu... Que é eu e o branco. É o branco. Ok. O impostor está jogando tudo na cola do branco agora. Nós só precisamos saber se é o branco mesmo. Melhor andar longe dele. É só as partidas que não vai ter corte. Mas quando... Tipo, acabar a partida, eu vou dar um corte. Para quando é inicial. Vou fazer aqui. Um, dois, três... 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 Efeito de verde claro Ou é o branco ou é o marrom Não sou eu Nem o roxo e nem o azul escuro Não sou eu nem o branco Viu? O branco Mentira O branco entrando na tubulação Então O marrom Viu? O verde Marrom Marrom É o branco Eu não sei é o marrom, é o verde, é o branco É quem? Fiz o reator junto com o roxo e o azul Empatou a votação É Tá difícil Eu agora tô suspeitando mais do Marrom Vou fazer minhas testes aqui Vê se não consegui Ganhar É o branco É Foi quase né? É É bom, como falta só pouquinho Eu vou Vê o que que isso pode dar Só falta uma testes aqui Daí eu vou seguir o branco Um, dois, três Mas de novo? É Agora se mandarem dois pra fora Perdemos Deixa eu ver o que eles estão vendo Por favor Volta no branco Vire quem? Verde Não, é o marrom É o branco É o branco Verde então Não, é o branco Não sou É o marrom Não foi você Que me Que me trancou Vamos perder Por sua causa Não Marrom Vai de verde Não Vai no branco O branco tá desafiando aí Eu também fiquei preso Aê Impostor foi jogado pra fora Ganhamos E eu já volto Galera, voltamos aqui né Agora faltam quatro segundos Os cara tava tudo zoando o branco ali Porque ele denunciou o outro impostor Vamos ver Vamos ver se nessa daqui eu me saio de impostor Ah, junto com o branco velho O branco vai me denunciar Que droga É, essa partida provavelmente eu vou perder de primeira Na primeira É, ela tá aqui Aqui Ah, que droga E o que você está fazendo? Vamos lá. Branco, não me denuncia Não faz que nem o outro impostor Onde? Fala aí, roxo Tomara que o roxo não suspeita de mim Só fiquei seguindo o marrom por enquanto E tentei matar o vermelho Rodou? Branco E o branco saindo da tubulação Ah, meu Deus O branco tava me seguindo, não tô Acusando mais E Fui skip É Fazer o que? Vou no branco? Só pra Não me Matarem Vou no branco Todo mundo Desconfia do branco Meu amigo de impostor já foi embora Agora tá eu e o mundo Vamos lá Deixa eu ver do meu guiar Ai galera, o que eu faço? Desse jeito eu vou morrer rapidinho Vamos mandar embora Yes Pelo menos eu eliminei um Que foi difícil até Quem? Corpo do rosto nas câmeras Tava nas câmeras, né? É Todo mundo que tá na câmera Sentença de morte Quase Corpo na sala das câmeras Ninguém perto Acho que é o marrom Suspeito do ciano É Continua suspeitando das outras pessoas Eu tô aqui no meu cantinho de boa Não sou eu Porque eu vi o rosa Vindo nas câmeras Logo em seguida Ele morreu Ele, claro, saiu da sala Não saiu Amarrou? Botem no ciano Sei lá Eu vou votar no ciano Rosa morreu Verde é claro Eu vi Rosa morreu Eu vi Vi nada O roxo disse que tinha visto o branco andando Quem? Verde é claro Aê, mandaram mais uma pessoa embora Agora Agora eu preciso matar esse vermelho Não, me preciso matar o vermelho Ele vai ficar sabendo que fui eu Uhul Mais uma pessoa morta E meu amigo impostor tá me ajudando Quem? Tô sim Marrom Não sou eu Eu vou de claro Caralho Marrom? Não Não é? Não é Não é Não é droga eu preciso matar o vermelho 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 O que é que estão desconfiando de mim? O que é que está acontecendo? 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 O que é que está acontecendo?